Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal E galera, hoje é um passeiozinho, uma viagenzinha E o trajeto é caramba, começou a chover, velho, ó o sol e ó a chuva, velho Olha o solzão Ah, velho, voltou uma boi de chuva, mano Meu filho, se você for entrar, você entra Galera, é o seguinte, hoje o trajetozinho da gente é Parnamirim, Tibau E talvez Pipa, não é certeza Pipa, não sei se eu quero ir em Pipa Porque hoje é segunda-feira de carnaval E conforme vocês que acompanham a internet aí, vocês devem estar ligados Pipa tem aglomeração pra caralho, independente se esteja tudo fechado ou se esteja tudo aberto E ontem, domingo de carnaval e sábado de carnaval Estava entupido de gente, muita, muita, muita gente mesmo Caraca, aqui é 80, velho, não é 40 não, pô Entupido de gente, então Não sei se eu quero ir em Pipa Eu vou em Tibau, vou mostrar um pouco Um pouco não, vou mostrar o trajeto pra vocês Daqui de Parnamirim, Tibau Rio Grande do Norte, tá? Parnamirim, Rio Grande do Norte, Tibau, Rio Grande do Norte, beleza? Mas é cerca de 70km De uma cidade pra outra E eu vou estar mostrando um pouco do trajeto pra vocês Eu acho que já são quase 8 horas da manhã Não tenho certeza, acho que são 7 e meia Não sei, velho, não sei Nem vou olhar, vai Por essa média aí A gente ainda tá em Parnamirim, tá? Então estamos na BR E... Vocês vão conhecer um pouco, tá, galera? Pra quem não conhece aí o caminho, vai ver como é Eu acho que o trânsito hoje vai ser bem tranquilo daqui pra lá Tirando algumas exceções Que a gente vai passar por bastante caminhão E caminhão, vocês sabem que é meio chato Eu tô numa moto 125 Então a moto 125 Ela não tem tanta força Na realidade, ela não tem força E nem corre muito Então Quando tem caminhão na frente É meio complicado de ultrapassar Mas mesmo assim Vamos aproveitar E vocês vão comigo aí Acompanhando, beleza? O ponteiro do velocímetro da minha moto Ele tá quebrado, ó Não sei se dá pra vocês verem aí Então ele tá quebrado Porque eu digo O ponteirozinho tá atorado no meio Dá pra mim saber a velocidade sim ainda Que eu tô Então a gente vai mantendo sempre essa velocidade De 80, 85 Não sei se quando vamos cair pra 60 Tem bastante subida mais lá na frente Beleza? O solzão Eu ia abastecer Mas eu acho que Eu ia abastecer Mas eu acho que não precisa Eu fechei a viseira aqui, galera Acho que o som vai ficar um pouco mais abafado agora Mas enfim Eu ia abastecer Mas eu acho que não precisa Então Vamos seguir direto Acho que a gente passa Acho não A gente só passa por um Posto da Polícia Rodoviária Federal Aqui um pouquinho Que tem um radazinho A gente passa também por Bastante ciclista, mano Bastante, bastante ciclista mesmo Tipo A galera Aqui na minha cidade No meu estado aqui Principalmente E na minha cidade Aderiu muito 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 A esse lance Do ciclismo Então Não é só feriado Não É só sábado No meio Domingo Mas praticamente Todos os dias Tem bastante ciclista Em quase todos os pontos Da BR Eu até tô surpreso Que eu só passei Por dois Até o momento Eu não sei Galera Quanto Caralho Tá horrível De ouvir Muito vento Eu não sei Galera Quanto tempo Mais ou menos Vai durar o vídeo Tá Eu sei Eu sei que a viagem Em si Dura quase Uma hora Eu indo nessa média De Oitenta quilômetros Dá em torno De cinquenta e cinco minutos Uma hora e dez No máximo Estourando Se eu for muito devagar Em alguns pontos Uma hora e dez Mas em média Eu levo cinquenta minutos É um ponto Vinte e sessenta Que a gente já diminuiu bastante Passei em quarenta e seis Muito bonito O verde O rima gelado Tudo É da hora demais Véi Aviãozinho lá Ó Ó Quem gosta de andar de moto Sabe como é gostoso Véi Essas viagens Que boa Praticamente Nunca estão parando Nada aqui Nem ninguém Só tem essas sucatas Aí de carro E tudo aí Ó Tem milhões de anos Que estão aí Não fazem leilão Não fazem nada Aí os carros Tem carro novo Moto ali Tem bastante Caminhão Kombi Bastante ali Moto Eu não trouxe a capa De chuva Ah vacilão Caramba Fechou demais Tava um solzinho Tão bom Quando eu saí de casa Rapaz Rapaz Esse trecho aqui Esse trecho aqui Da BR é uma merda Vocês viram a plaquinha ali Que o limite é sessenta Né Ó O sol abrindo de novo Vocês viram que o limite é sessenta Aí jogam Um Um Quebra-mola Aqui Aqui não tem Só pra vocês terem ideia Não tem passagem de pedestre Nem de animal Não tem nenhum canto Que um pedestre Passar de um lado pro outro Pra ter esse quebra-mola Entendam? Tipo assim Tem essa divisão aqui No meio fio ali Mas não tem passagem Ó Da BR em si Entendam Quebra-mola E ainda tem mais Três Três Radar Um em cima Do outro Quando for chegando Eu vou mostrando pra vocês Terem noção Lógico Pedestres teimosos A gente sabe Que tem em todo canto Se quiser atravessar aqui Eles atravessam aqui Se quiser atravessar lá atrás Atravessar lá Então Cara não tem pra que botar O quebra-mola ali Tem a marginal aqui Quem for entrar na cidade Tem a marginal aqui E tem lá na frente Tem a passagem A gente já passa por esse radar aqui Que o limite é 60 Então eu já acho um absurdo O limite de 60 aqui Mas enfim A gente tem que obedecer Pronto Vocês viram Passamos por esse radar de 60 Aí tem essa entrada aqui Pra quem vai entrar na cidade Aqui na direita Aí tem outro radar Aqui na frente Tem outro radar aqui Mais um aqui E ainda tem um sinal É um absurdo Aí mais na frente Tem outro radar E aí E aí É o trecho que eles devem comer mais dinheiro Ou comem menos dinheiro Porque é um em cima do outro a galera nem É um radar em cima do outro É foda Ali a gente vai pra Lagoa de Carcará Arituba É naquela entrada lá Pronto, pelo menos Radar, se eu não me engano, a gente não tem mais nenhum A viagem todinha eu tenho Não, acho que a viagem todinha não tem mais nenhum não Acho que esse era o último A viagem todinha não tem mais nenhum A viagem todinha não tem mais nenhum Aproveitei um pouquinho da vista A viagem todinha não tem mais nenhum A viagem todinha não tem mais nenhum Pronto, a gente tá chegando em um trecho Que a moto fica fraquinha na subida Que é uma subida poderosa e tá chegando Deixa eu fazer isso aí Rapidinho troca a bateria Olha o espação, olha o espação galera Olha o espação 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 Tá complicado porque Esse vídeo eu acho que tem 17 minutos O arquivo bruto total, se eu não me engano Em torno de 50 e poucos minutos Então eu cortei muita coisa Pra tentar reduzir o tamanho do arquivo Mas esses 17 minutos Que eu upei a 720p 60 fps Mas eu acho que nem pegou a 60 Mas eu renderizei a 60 A 720p Ele foi gravado a 1080 60 fps Levou cerca de 9 horas e 40 minutos Pra renderizar Então galera É inviável eu ficar postando vídeo todos os dias É inviável Tá deixando o notebook ligado 10 horas direto Pra renderizar um vídeo De 15 minutos 20 minutos Olha que o vídeo foi 17 minutos E foi renderizado a 720p Levou 9 horas e 40 minutos Pra renderizar E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Eu acho que a viagem vai na íntegra para o canal, acho que eu só vou fazer cortes simples assim, mas não sei como é que vai ser Eu acho que vai na íntegra Se for na íntegra vai ser 3 dias para renderizar o vídeo Eu vou ver, vou ver galera, como é que vai ser Eu vou tentar por na íntegra Até porque a gente está no bate-papozinho legal Vocês estão conhecendo um pouco aí o caminho A gente chegou um pouco mais, é, um pouco mais da metade do caminho agora O microfone está solto, show de bola É, um pouco mais da metade do caminho É, um pouco mais da metade do caminho É, um pouco mais da metade do caminho É, um pouco mais do caminho Agênciazinha do Bradesco Agora aqui o caminho é bem Entre algumas aspas, mais tranquilo É, um pouco mais da metade do caminho Estou com a bunda doendo já Aff, velho, fumaça Saco É, só um negócio desse assim na beira da pista Então para mim vai demorar, mas para vocês é um corte Um cortezinho Ainda bem que eu não tomei chuva, velho Só umas gotinhas, o solzinho resolveu aparecer Ega, fumaceiro da desgraça Ega, porra O fumaceiro da porra Aqui galera, tem um golfinho aqui na frente Que é o cartão Basicamente é o cartão postal de Tibalpipa Esse golfinho aí, ele é o O cartão postal de Tibalpipa Ega, o cartão postal de Tibalpipa Ega, o cartão postal de Tibalpipa Ega, o cartão postal de Tibalpipa